Olá pessoal, eu sou a Verônica Silva e hoje é dia de saber e fazer. Vamos continuar hoje a ver aqueles vídeos, aquela série de vídeos que foi ao ar no Vida com Arte sobre o Instagram. E no vídeo de hoje você vai aprender a qualidade do texto, a importância do texto nas nossas publicações do Instagram. Nós vamos aprender inclusive sobre o hashtag, aquele... Jogu... Aquele jogu... Ah! O joguinho da velha. Então bora rever esse vídeo, que vocês vão aprender todos esses nomes complicados, que a gente acha complicada, a Giovana vai explicar super bem pra gente. E como eu não vou me despedir de vocês, já vou deixar meu recadinho aqui agora. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, curte esse vídeo e compartilha pra chegar em mais pessoas. Um beijão e até a próxima! Oi pessoal, eu sou a Giovana de Paula e hoje a gente vai fazer o nosso segundo vídeo sobre dicas de como utilizar o Instagram. Eu vou chamar a Ver porque eu tenho certeza que ela tem algumas dúvidas que vão ajudar a gente nessa trajetória. Tudo bem? Vamos lá? Olá pessoal, eu tenho muitas dúvidas sobre os textos e as hashtags que a gente pode usar pra poder ajudar a nossa página a crescer ainda mais. Gê, você pode explicar um pouquinho sobre isso? Claro, vê. As hashtags são amplificadores. O que isso quer dizer? A hashtag é aquele joguinho da velha, lembram? Quando a gente usa a hashtag acompanhado de uma palavra ou de uma frase, a gente amplifica a rede que encontra as nossas fotos, as nossas publicações, nossos vídeos, né? Então, por exemplo, se eu escrevo hashtag pintura em tecido, o que isso quer dizer? Que todas as pessoas que são interessadas nesse assunto vão conseguir enxergar essa minha foto. Não só as pessoas que me seguem na minha página, né? Um outro lugar que você pode utilizar as hashtags é na sua bio, que é onde fica o seu nome, ali embaixo da sua foto. Você pode colocar hashtags do seu nicho. Lembra do vídeo passado, do seu segmento? Então, por exemplo, a Ver poderia colocar hashtag pintura em tecido, hashtag pintura realista, porque as pessoas interessadas nesse assunto vão achar o perfil dela com mais facilidade. Então, sempre use hashtags na sua bio, né? No seu nome, ali embaixo, pra ampliar a rede de pessoas que encontra a sua página e o seu trabalho. Mas agora que eu tenho uma foto legal, um vídeo legal do meu trabalho, o que que eu escrevo na legenda? O que que eu coloco nesse texto pra acompanhar a minha foto? Eu gosto de utilizar muito uma coisa que a gente, no marketing, chama de call to action. Chamada para ação, que é você pegar uma frase e chamar o seu público pra fazer alguma coisa com o seu post. Isso melhora o seu engajamento. O que que é isso? A participação do seu público na sua página. Então, por exemplo, eu posso colocar uma foto de uma pintura e escrever embaixo. Se você gostou, comente. Se você gostou, curta. São verbos que incitam o meu público a ter alguma ação. E aí eles vão ter essa ação na minha publicação. O meu engajamento, minha participação vai melhorar. E meu post vai chegar pro máximo de pessoas possível. Ai, gente, essa irmã não é maravilhosa? Olha quanta dica! Então, ó, aproveita e já coloca em ação. E nós nos vemos numa próxima dica. Tchau, até a próxima! Um beijo, pessoal! Tchau, tchau!